Mas que patético! O ex-deputado federal Deltan Dallagnol foi se despedir do pessoal de Curitiba e veja bem o que aconteceu. Não apareceu nem uma viva alma. Alô, estimados, estamos aqui de volta. Professor Dejalma Cremonese e as redes sociais já estão repercutindo que Deltan Dallagnol queria mobilizar o pessoal de Curitiba por esse gesto do STF, do TSE, que expulsou ele do mandato e não apareceu nem uma viva alma. Curta aí! Na última terça-feira, o Brasil não dormiu. O paranaense ficou sem chão. Trezentos e quarenta e cinco mil votos jogados no lixo. E quem jogou no lixo são os criminosos que estão roubando o Brasil. Quem jogou no lixo são aqueles que estão querendo nos calar. Quem jogou no lixo tem o voto que está me ouvindo agora. É aquele que quer colocar uma mordaça na sua boca e dizer que o poder não emana do povo.